Música No Repórter Justiça de hoje, a difícil convivência das pessoas em espaços muito próximos, os condomínios. Quer saber como tudo isso começou? Então vem com a gente. O Repórter Justiça começa agora. Na fase de coleta e pesca, os homens sempre andaram juntos. Isso em razão das relações humanas mesmo, da necessidade de pertencer a um grupo, da necessidade de se proteger, necessidade de ter relações afetivas, de acasalamentos, de redes de parentesco. Quer dizer, as pessoas sempre andaram em grupos ou bandos. Já faz tempo que o homem descobriu que em grupo a vida seria mais fácil. Com união, multiplicava o esforço para trabalhar pela sobrevivência. Reunido em tribos, passou a se fixar em determinados lugares. O professor Benedito dos Santos é um estudioso do assunto na Universidade de Brasília. Ele diz que primeiro surgiram as aldeias, vilas e os estabelecimentos comerciais. Veio então a necessidade de organização, à medida que esses espaços ganhavam novos habitantes. Eles sempre buscaram pontos estratégicos para se fixar, em geral, a fonte de água. Mas sempre teve combinado dois fatores, água, abastecimento de água e também lugares estratégicos para proteção e segurança em relação a táxis. As primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, região fértil, onde hoje está o território do Iraque. Por isso se fala que ali é o berço da civilização que conhecemos. As cidades foram crescendo e os centros urbanos foram se tornando áreas comerciais. Dos grandes territórios, os continentes, se formaram os chamados Estados-nação ou países, a partir do final do século XVIII, eram em origem regiões onde se obteve soberania política e militar. E a população tinha características semelhantes quanto à identidade, cultura, etnia. As cidades também receberam subdivisões. Bairros, distritos, regiões administrativas. E as pessoas inventaram um jeito de viver ainda mais próximas umas das outras. E aí complicou, né? Porque inventaram também os condomínios. Que tal um exemplo da dificuldade de viver em condomínio? A imagem está na internet. É de uma câmera de circuito interno na garagem do subsolo de um condomínio. O homem tenta estacionar na vaga, mas percebe que não dá. Num ataque de fúria, decide ampliar o espaço de uma forma nada amigável. Na acepção da palavra, condomínio é a posse ou direito a um objeto ou propriedade por duas ou mais pessoas. Direito igual sobre o todo e as partes. Convencionou-se chamar de condomínio vertical ou horizontal as moradias que compartilham espaço comum em uma mesma propriedade. O bom convívio nos condomínios depende de bom senso e tolerância. O repórter Justiça está em Samambaia Norte, no Distrito Federal, para contar mais uma dessas complicadas histórias inusitadas na relação entre vizinhos, regras de condomínio. Você vai conhecer a história da Daniele Feitosa. Ela é dona de um imóvel e mora hoje neste condomínio. Só que nem sempre foi assim. O imóvel estava alugado. Ela voltou a morar no prédio e aí fez uma festa para os amigos. Sabe o que aconteceu? Ela teve uma surpresa. Sofreu as consequências do comportamento do inquilino. Conta pra gente, Daniele. O que foi que aconteceu? E aí, nessa reunião, a gente excedeu o barulho um pouco, passou das 10. E no dia seguinte, a gente ficou sabendo que os moradores reclamaram do barulho para o síndico. Reclamaram do barulho e aí a gente já, em vez de sermos notificadas, já recebemos a multa por causa do barulho excedido depois das 10. E aí eu fui questionar o porquê dessa multa, sendo que a gente não morava aqui antes, a gente nunca tinha sido multada, nunca tinha sido notificada de nenhum problema. Quando o síndico falou que o morador anterior já tinha sido notificado algumas vezes e aí ele quis aplicar a multa pela unidade e não pelo morador. É, mas Daniele e a irmã, que moram no apartamento, não queriam pagar a multa. Porque a gente não estava morando aqui, a gente não chegou a morar aqui. E aí falaram, a gente já mudou e já vai pagar uma multa? E aí a gente não queria pagar. Aí eu e a minha irmã, a gente falou, não, não vamos pagar. Ah, isso está errado, não tem como. Ele pelo menos tinha que pelo menos falar com a gente, ter uma conversa, porque foi um barulho, reclamaram. Tudo bem, se no dia estivessem interfonado, falaram, olha, o barulho está excedendo. Mas nem isso foi feito. A meu ver, ele teria que ser notificado. Ele não importa nenhuma, ele pode sofrer uma multa direta. Ele teria que ser notificado para que ele tivesse a ampla defesa e o contraditório. E a arguição de defesa dele seria simples. Quem descumpriu a lei do silêncio, quem descumpriu a norma regimental, foi uma outra pessoa que eu já excluí da vida condominal dessa edificação. Então, provavelmente, o síndico não iria aplicar esse tipo de multa. Porém, se formos também verificar uma outra tese, que é uma corrente também muito forte, que diz o seguinte, o inquilino está ali porque você escolheu. Então, nós temos a culpa em eligendo e em vigilando. Ou seja, quem elegeu deve ser o vigilante. Daí também é uma outra tese que poderia ser arguída. É uma questão que o bom senso deve prevalecer. O condomínio é obrigado a dar o direito da ampla defesa e do contraditório antes de notificar ou aplicar a multa ao morador, para depois, então, efetivar a punição. A Lei nº 4.591, de dezembro de 1964, dispõe sobre condomínios. Embora esteja superada em alguns aspectos, é considerada atual pelo advogado do síndico de condomínios do Distrito Federal, Delcio Oliveira Júnior. Por óbvio, a Lei nº 10.406, de 2002, que editou o Código Civil, ela veio a modificar algumas questões que estavam desatualizadas. Por exemplo, o valor da multa de condomínio, a forma de aplicação de destruição do síndico. Algumas questões que efetivamente necessitavam de uma atualização, o Código Civil atualizou. Então, hoje, nós temos a grande questão é saber se a Lei nº 4.591, de 1964, ela está vigorando ou não. Os tribunais de justiça do Estado de São Paulo e do Distrito Federal têm interpretações distintas da Lei nº 64. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que do artigo 1º ao 27º da Lei nº 64, ele foi totalmente revogado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende completamente diferente. entende que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 64 vivem em harmonia. Porém, todas as vezes que o Código Civil tiver um conflito com a Lei nº 64, o que sobrepõe é o Código Civil. Antes, para se retirar o síndico do comando do condomínio, dois terços dos moradores, com direito a voto, teriam que concordar. Hoje, é preciso haver concordância da maioria absoluta. Outro exemplo, a Lei nº 64 fixava em até 20% o valor de multa por atraso no pagamento da taxa de condomínio. Hoje, essa multa pode chegar a 10 vezes o valor da taxa de condomínio. No caso da Daniele, os juros sobre a multa multiplicaram o valor original. E a jovem ficou preocupada. Era hora de se mexer, tomar uma providência. E aí, buscando pela internet, até mesmo para a gente saber mais sobre o assunto, eu encontrei a plataforma da Vamos Conciliar, que é a conciliação online. Daí, a gente leu sobre o assunto e cadastramos o nosso caso nessa plataforma. A gente entrou, foi uma coisa bem simples. Tem uma taxa para ser paga e a gente cadastrou, contou a história pelo site e foi super rápido. Eles já mandaram um e-mail respondendo a gente, entraram em contato com o síndico e aí fizemos o acordo entre eu e ele e resolveu o problema. E por que ficou bom para você, hein, Daniele? A gente ia levar a cobrança para a justiça porque a gente não achava justo. Então, por saber que a gente poderia resolver esse problema da mesma forma, só que pela internet, a gente achou que cabia. Bom, e quando é que é a próxima festa agora? Agora eu fui ficar sem festa. Por que todo mundo reclama? Não, agora eu fui ficar sem festa porque... Para evitar desgaste, né? Já teve esse desgaste, então se quiser fazer uma festa, eu vou para um bar, vou para um outro lugar que daí vai ser melhor, não vai ter mais problema, dor de cabeça. Dezenove andares, 95 apartamentos e uma média de 400 moradores. Imagina você cuidar de tudo isso? A vida de um síndico não deve ser nada fácil. E é isso que a gente vai conhecer agora no Repórter Justiça. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Thiago? Você que cuida disso tudo aqui? Junto com a administração, a gente tenta fazer um trabalho conciliador sempre. A primeira pergunta é a que não quer calar. Por que você escolheu ser síndico, se colocou à disposição? Ah, isso é nato, né? A pessoa tem, acho que, o dom e a gente tenta ajudar a comunidade que a gente vive. E ver a oportunidade, eu não deixei passar e quis ser, eu acho que está funcionando. E quais são os três maiores problemas aqui? A gente costuma dizer que são quatro, quatro, seis, né? Cano, carro, cachorro e criança. Resolvendo isso, a gente tem 99% dos problemas resolvidos. Então vamos mostrar alguma coisa aqui? Vamos lá? Alexandre, aqui na garagem, então vamos falar daqueles primeiros dois C's seus, né? Carro e cano. Qual que é o problema que costuma ter aqui com carro? Qual é o conflito que costuma acontecer? A maior incidência é carro fora da demarcação da garagem ou, eventualmente também, não tem relação a carro, mas tem a ver com a garagem, colocação de material que não é permitido na vaga, né? A vaga é da unidade, mas como é um uso de área comum, tem regras de uso. Parei aqui para a gente mostrar cano, né? Que você falou que é outro problema. O que acontece muito com os canos? Muito vazamento, muito cano quebrado e a gente vive fazendo manutenções preventivas e corretivas também. Você é síndico aqui há dois anos, você já teve que multar um morador, né? Uma vez. Uma vez só. E foi com um problema na garagem, né? O que aconteceu, assim, uma história meio inusitada? É, o morador chegou um pouco alterado e usou a garagem como banheiro. E isso não pode, ele realmente recebeu uma multa. Alexandre, a gente está vendo aqui que vocês têm algumas dicas, né? Para quem tem cachorro. Quais que são as principais regras para quem tem cachorro aqui no condomínio? Como que a pessoa sai e entra com o cachorro? Explica para a gente. A gente tem uma saída que é específica, que é pelo subsolo, tá? Com o animal. O animal tem que estar sempre na guia, na colheira. E sempre descer e subir pelo elevador de serviços. Essas são as principais regras para passeio com cão. E por que dá tanto problema ao cachorro? Porque o cachorro, ele não sabe onde é o banheiro, ele não sabe que está sem guia e ele não sabe qual é o elevador de serviços. E se o dono não fizer a parte dele, o cachorro não vai fazer. E os donos costumam não respeitar muito? Alguns não respeitam. Mas a gente tenta conciliar, a gente tenta conversar e as coisas vão se ajustando. O Código Civil, em vigor desde 2003, tem 27 artigos sobre a vida em condomínios. As regras não podem se chocar com as leis, sejam elas federais, estaduais ou municipais. O condomínio, por exemplo, não pode obrigar os moradores a ter que carregar os cachorros no colo. Isso fere o direito de propriedade da pessoa e também o direito de ir e vir. Mas em estados onde existe a obrigação de focinheira para algumas raças de cachorro, o equipamento deve ser usado dentro do condomínio. Outro detalhe importante, antes do Código Civil, a multa para quem atrasasse o pagamento do condomínio poderia chegar a 20%. Com a lei, esse percentual caiu para 2%. E o que aconteceu aqui, esse buraco aqui no meio da sala? A gente teve uma infiltração do cano da parede do vizinho, que filtrou aqui. E como ele tem cerâmica lá, era mais fácil acessar por aqui. E nesse caso, quem que tem que acarcar com essa disposição? Eu acionei o meu vizinho, mostrei para ele o que tinha acontecido, ele acionou o profissional, marcamos o dia e o profissional está fazendo, ele que contratou. E como síndico, a disponibilidade tem que ser grande? Eu tenho o meu trabalho fora daqui, mas o meu telefone está à disposição 24 horas, sempre que os moradores precisam. E para ser síndico, o que a pessoa tem que ter? Muita? Paciência, acho que é o primeiro. Eu acho que vontade de fazer uma boa convivência entre os condomínios é o principal. E essa aqui é a área de lazer do condomínio. A gente pode ver que é bem decorada e também equipada. Temos aqui uma bela mesa, uma churrasqueira, freezer e até TV. Apesar de o clima aqui ser bem tranquilo e bem agradável, é uma área que sempre gera conflitos no condomínio. Por isso mesmo, temos aqui as regras de uso da churrasqueira. A principal delas diz o seguinte, que o horário de utilização é de 8 da manhã até as 10 da noite, de domingo à quinta-feira e de 8 à meia-noite, às sextas-feiras e também aos sábados. Ou seja, tem uma pequena tolerância. Mas apesar dessas regras claras, sempre gera algum conflito. E está aqui com a gente o Rodrigo, que é morador do prédio e que gosta de usar bastante essa área. Você gosta muito daqui, Rodrigo? Isso aí é a melhor parte, o meu lugar preferido. Mas as festas, às vezes, tem alguns problemas por aqui. É, realmente isso. O maior deles na questão da hora que vai acabar, a parte mais difícil. E que tipo de problema que você já teve aqui? É, o maior mesmo é a questão do horário, né? Porque, assim, é difícil mostrar para o pessoal que acabou, né? Então, assim, passa muito rápido. Você começa, vai indo, vai indo, quando vê, já tem... O porteiro já fala assim, o pessoal está o horário aí. Aí você vai ver, já deu o horário aí. E aí você já teve dificuldade com o vizinho por conta disso? Ah, já tive algumas. Hoje em dia até aprendi a conviver um pouco, porque aí a gente vai aprendendo, né? Quando você começar ali mais cedo, um pouquinho, da hora que você vê ali que já está perto de acabar, você já começa a tomar alguns cuidados. Mas antes, no início, você não repara muito nisso, né? Aí é a hora que dá. Algum vizinho já acha ruim, já está chegando, vê que o negócio já está perto do horário, aí chega, já interfona no porteiro. Aí já pede para poder... Ó, está na hora aí, está fazendo barulho. Acho que não é por mal. Você vai e vai habituando, vai pegando, uma hora ou um chama a atenção dali e acaba que você pega o ritmo, né? E não tem muitos segredos para viver em harmonia. Respeitar para ser respeitado. Essa é a verdade. Gostoso esse espaço, não é verdade? Muito verde, uma sombra, um lugar bem tranquilo. Eu só sentei aqui um pouquinho antes de fazer uma pergunta. Você sabe o que é o Pilotiz? O Pilotiz é esse espaço aqui de um edifício, onde as pessoas circulam, uma área comum dos prédios. Em muitas cidades, este é um local privado, dentro dos terrenos. Aqui no Distrito Federal, uma lei determina que apenas 40% dos Pilotiz podem ser ocupados por construções. O resto tem que ficar assim, livre e acessível a todos. A área livre debaixo dos prédios faz parte da concepção arquitetônica de Brasília, projetada por Lúcio Costa. E neste prédio, o uso do Pilotiz gerou um grande debate. Tudo começou com o desabafo de uma mãe. Larissa de Moraes, mãe de duas crianças, publicou numa rede social que as filhas dela foram proibidas de brincar embaixo do bloco. A repercussão foi grande e, como forma de fazer um protesto diferente, foi organizado um brincalhaço no bloco. Teve até a presença de palhaços e mais de 200 pessoas. Nós viemos até o edifício conversar com a síndica Maria Salete. A administradora do prédio diz que não houve proibição quanto às brincadeiras. A única ressalva que se faz, quando todo mundo chega, os novos moradores chegam ao prédio, a gente entrega uma cópia da convenção e do regimento interno para saber que existe a proibição num documento de 1971 com mais de 40 anos, 47 anos. Então a gente entrega para saber, olha, existe isso aqui e a proibição existe, mas eu nunca proibi criança de brincar. A única ressalva que os porteiros fazem, e eu faço também, é o seguinte, olha, andar de bicicleta aqui, nós não autorizamos, apesar de deixar brincar, porque bicicleta já caíram duas crianças, que três só de dezembro a janeiro agora, três que moram aqui no prédio, caíram de bicicleta e pode machucar o idoso, atropelar o idoso, que tem muita gente idosa. Brincar de boneca, de carrinho, descer aqui, correr, dar cambalhota, isso nunca foi proibido de jeito nenhum. A convenção do condomínio é de 1971 e faz algumas proibições. No artigo 2 está determinado o seguinte, são expressamente proibidos os jogos de qualquer espécie nas dependências de uso comum do bloco, e define como áreas comuns, corredores, escadas, halls, elevadores, área de estacionamento interna e etc. No artigo 4, ficam proibidas aglomerações sem autorização do síndico. E no artigo 5º, fica terminantemente proibido andar de bicicleta na área dos pilotis do bloco. E o condomínio não pode interferir nas normas de circulação dos pilotis. A portaria do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, determina que é de uso livre e público os pilotis, permitindo a franca circulação de pedestres e usuários. A Secretaria da Criança e a Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Governo do Distrito Federal confirmaram que o Conselho Tutelar foi acionado para verificar o caso, e disseram ainda que os pilotis são áreas públicas concedidas aos prédios. Ouvimos ainda um advogado sobre este caso. Nós verificamos, depois de amadurecer bastante essa questão, de que as duas partes têm seu potencial de razão e seus equívocos. Nós sabemos que a lei dispõe explicitamente, desde 1964, que o síndico deve fazer cumprir e cumprir. O síndico deve cumprir e fazer cumprir as leis, a convenção, o regimento interno e a liberação da Assembleia. Para a síndica do edifício, a discussão foi gerada por um problema anterior de convivência entre os moradores. Foi em decorrência desse desentendimento mesmo, que podia ter sido conduzido de uma outra forma. Quando eu informei que ela trouxe aparelhos de ar-condicionado redondo, para que vão ficar fechados em um ACM, e eu expliquei para ela que existiu um projeto arquitetônico de uma empresa que nós contratamos para fazer o serviço aqui, e essa empresa disse que não era aconselhável, porque com o tempo tem que ter uma distância mínima de um aparelho para o outro, o redondo poderia aquecer o de cima e assim sucessivamente, por isso que ele pediu que colocasse o aparelho retangular e ela se negou, ela disse que não, que não ia fazer, que eu procurasse meus direitos via judicial. Mas ela se comprometeu a fazer mudanças. Eu me comprometi a chamar novamente uma Assembleia, fazer uma Assembleia extraordinária, para pedir aos moradores que contratassem um advogado para nos ajudar com a elaboração de uma nova convenção, um regimento atualizado. Aí nós fizemos a reunião, não foi aprovada, as pessoas não concordaram em fazer nesse momento, porque não teve coro. Conversamos também com outra moradora do prédio para saber como é a convivência por lá. A Soraya, professora aposentada, vive aqui há 47 anos. Ela acha que a polêmica foi ruim para todos. Achei desnecessário, porque eu acho que se era um problema interno do nosso prédio, poderia ter sido resolvido aqui, somente entre nós. Você tem um filho de 7 anos, embora você não tenha tido nenhuma proibição, você toma alguns cuidados quando ele vem aqui para baixo. O que você proíbe ele de fazer aqui e por que você proíbe? Bem, eu não deixo ele andar de bicicleta, andar de patins ou skate, jogar bola, nem tanto, somente por causa do piso, para estragar o piso, mas porque nós temos pessoas idosas, nós temos criança, pode machucar uma das crianças, uma das pessoas idosas, ele pode até mesmo se machucar. Porque eu acho que pelo dano ao patrimônio, ele cometeu, eu tenho que arcar com esse dano. Mas eu acho que também os meus funcionários, os funcionários do prédio, não tem que estar limpando a sujeira que meu filho vem estar fazendo. Bem, o Repórter Justiça vem mostrar para você como funciona uma Câmara de Conciliação online, no caso a Vamos Conciliar, que foi essa iniciativa usada ali pela Daniele para resolver esse problema que ela teve no condomínio. Nós estamos aqui com a Perla T. Oliveira Cruz, que é a coordenadora da Câmara, e vai explicar para a gente o que afinal é a Câmara de Conciliação Vamos Conciliar. Exatamente. A Vamos Conciliar, ela é uma Câmara privada de mediação e conciliação com foco na resolução de conflitos online. Ela foi criada com o advento do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor desde março de 2016. Ele trouxe a obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação. E nós também atuamos como auxiliares da Justiça no sentido de reduzir o número de processos no Judiciário. Bom, como é que funciona na prática, então, uma Câmara de Conciliação online, Perla? Então, o procedimento para iniciar uma conciliação através da nossa plataforma é bem rápido, simples e prático. Muitos casos de desentendimentos de vida em comunidade chegam à Câmara de Conciliação. Olha, nós recebemos vários casos de diversos setores, mas nós temos bastante casos nos condomínios, né? Porque hoje nós sabemos que a convivência nos condomínios, elas são intensas, volumosas e nem sempre harmônicas. E sabemos que isso acaba gerando conflitos, desavenças, brigas, que muitas vezes vão desaguar no Judiciário, que hoje está abarrotado de processos. Para você ter uma ideia, nós estamos com mais de 110 milhões de processos, onde 44 milhões não deveriam estar lá. Por quê? Justamente porque são conflitos de menor complexidade, como os conflitos condominiais, que podem ser resolvidos através de uma boa conversa, de um acordo, trazendo para a conciliação. O trabalho desses mediadores tem dado muito certo. E o índice de sucesso, ele está em torno de 70% a 80%. Isso é incrível, né? A gente vê realmente como esses métodos alternativos de soluções de conflitos são eficazes para as partes. O mais importante é justamente levar essa mensagem para toda a sociedade de mudar essa cultura do litígio para uma da pacificação social. Trazer as partes para uma boa conversa, tratar esse relacionamento. Porque, como eu te disse, a gente não tem só o foco de diminuir o número de processos, mas trabalhar o relacionamento entre as partes. Isso é o mais bonito de todo o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto